Muito bom dia a todos A comitiva de tropa Os Peregrinos do CTG Os Carreteiros da Sergandão Traz ao tablado as seguintes danças Como primeira O fantango Sapateado E como segunda A dança dos facões E com vocês A comitiva de tropa Os Peregrinos do CTG Os Carreteiros da Sergandão Morena, minha morena Trabalho tenho passando Meu coração Tá penando Meu coração Tá penando No teu viver Apartar Meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Esta foi a apresentação da comitiva de tropa, os peregrinos do CTG, os carreteiros da Serrano. Amém.